Oi minhas coisas lindas, tudo bem com vocês? Começando o vídeo de hoje na cozinha, por quê? Porque o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, entendeu? Estou aqui na casa do meu namorado, feriado de carnaval e resolvemos fazer uma janta pra gente e eu vou filmar todo o cardápio pra vocês, vai ser um esté na cozinha, talvez um novo quadro aqui do canal, mas vamos ver se vocês vão gostar primeiro, espero que sim, mas antes de começar já vai deixar um likezinho que isso é muito importante, já vai se inscrever no canal também se você ainda é inscrita e me siga lá no Instagram pra podermos ficar ainda mais juntinhas, tá bom? Agora deixa blá blá e bora lá pro vídeo. Pedi o Gui pra ir lá comprar as coisas e eu vou tirar essa make, gente, porque não dá, né? Pra cozinhar toda a rebocada. Enquanto isso eu pedi ele pra filmar lá, então roda aí. Eu não sei como que eu começo a gravar, eu não sei o que que eu falo, eu não sei o que que eu faço. Jesus amado, amor, o que que você fez comigo? E aí Uuuuuh! Coisas lindas, Gui chegou, tá tomando um banho, já tirei a make Ó, ele já comprou tudo E o que vamos fazer? Vamos fazer camarão ao creme de leite Um salmãozinho na frigideira E uma saladinha com molho verde Mas eu vou mostrar pra vocês primeiro os ingredientes pro camarão Vem comigo Pro camarão vamos precisar de camarão Pimentão, cebola, alho Pimenta do reino e sal Creme de leite E azeite de oliva extra virgem pra dar uma fritadinha Pro salmão, vamos precisar de salmão Claro, limão, manteiga, pimenta do reino e sal Ó, a primeira coisa que vamos fazer é o salmão Então a gente vai temperar ele com limão, alho e pimenta do reino, né amor? Alho não Alho não Sal, pimenta do reino e limão Isso Temperadinho Agora vamos levar na frigideira Com manteiga Que vai dar um gostinho também, né amor? Isso mesmo Jogando as caca no lixo A gente tem que ir conferindo, olha, tô até desmanchando A gente tem que ir conferindo embaixo Pra quando tiver bem douradinho Aí a gente vira, entendeu? Entendi Limpamos os camarões antes de fazer, muito importante, né? Com certeza Não comer tripa Tripa? Não comer tripa Finalmente finalizado, agora vamos temperar Vamos começar com o alho Quantos alhos você vai usar, amor? Só uma cabecinha de alho Só um dente Uma cabecinha Um dente Um dente Isso, um dente de alho E depois vai colocar o sal, pimenta do reino Sal E jogar na frigideira Então tá bom Tudo temperadinho Agora vamos jogar na frigideira com o azeite de oliva extra virgem E vamos jogar por cima do restinho de salmão, né? Da gordurinha de salmão Ó, gente Agora vamos jogar a cebola e o pimentão Pode jogar Lalinha, o que você tá fazendo aí, minha filha? Sai daí Olha o perigo Lalinha Agora eu vou jogar o creme de leite Vou jogar meia caixinha Acho que já vai ser o suficiente Ó, coisas lindas Agora é a hora da salada Coloquei aqui os ingredientes Não tem muita coisa Porque o Gui esqueceu de comprar Ô, meu Deus do céu A cabeça tá voada Mas aí eu vou colocar um pouquinho de cebola E vou temperar com o limão Pronto Agora vamos para os ingredientes do molho verde Que a gente vai jogar na salada Para o nosso molho verde Vamos precisar de maionese Cebolinha Cebola E alho Primeiro vamos jogar a maionese No liquidificador A quantidade eu vou meio no olho mesmo Vou colocar umas cinco colheres Mais ou menos Quatro Cinco Vou colocar uma cabecinha de alho também Só uma Senão fica muito forte Vamos colocar a cebolinha Cebolinha eu gosto de colocar bastante Porque eu gosto E quanto mais cebolinha a gente coloca Menos gosto de maionese E mais gosto de molho verde Agora a cebola, gente O Gui tá picando pra mim Porque tava difícil picar Agora vamos bater tudo Ó como é que fica bem verdinho Tá vendo? Ó, gente Agora é a hora da verdade Gui vai experimentar Primeiro do que eu É mesmo? Uhum Vamos ver o que ele acha Pode? Pode Salmão Salmão bom? Bom? Aprovado? Molho verde tá bom? Nossa, gente Ficou muito bom Façam em casa Que vocês não irão se arrepender A parte mais difícil Na minha opinião É essa aqui Coisas lindas Espero muito que vocês tenham gostado Desse videozinho Um pouquinho diferente Não se esqueça do likezinho De se inscrever no canal Se você ainda não é inscrita E de compartilhar esse video Com as amigas Tá bom? Um beijo E até o próximo video Tchau 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 Tchau